Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Rodrigo Fernandes aqui. E bom gente, hoje eu trago um vídeo diferente pra vocês. Bom, tá com a modinha agora de você passar 100 camadas de alguma coisa aí na sua cara. É, a maioria tão fazendo aí de cola, né? Outros passam base, outros passam batom. Vai passando aí o que tiver na cabeça. E eu resolvi passar aqui na minha cara 100 camadas de gelatina sem sabor. Olha só que bacana. Eu já fiz aqui a minha mistura. Olha, gelatina sem sabor. Aí, ó. Então vamos lá passar 100 camadas de gelatina sem sabor. Vamos ver como vai ficar. Cara, já começou a passar dentro do oi. É uma anta. Hum, passei dentro do oi. Seu burro! Thiago! Thiago! Oi. Vem cá. Passa aqui pra mim. Passa em todo, todo... Não é uma sobrancelha, não. Tem que ser rápido. Passando rápido. Na boca, não. Rápido, meu filho. Tem que ser 100. 100 o quê? 100 passadas dessas. Você é doida, Rodrigo? Ficar aqui 100 horas passando isso aí? 100 horas não. 100 passadas. 100 horas a gente acha no azio. 100 horas a gente acha que... Ô, Vitor. Ô. Isso aqui é pra quê? Pra ganhar visualização. Essa é a quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, galera, nós já estamos no 90, hein? Acabou aqui, ó. 91, 92, 93, 94, 95. 96, boy, ó. 97, 98. 98. Hum, 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 hum. Hum. Agora eu vou esperar secar aqui, tá ligado? Tá ligado, mano? Agora eu vou esperar secar aqui pra ver como é que vai ficar, entendeu? Se você mexer comigo, você vai apoiar! Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Tô zoando. Tô fingindo. Tô dormindo não. Entendeu? Tava fingindo pra fazer humor. As vezes a gente faz isso pra poder ser engraçado, entendeu? É. Ai, eu quase bati aqui. Ai, encostei aqui. Tô muito engraçado. Tô começando a ficar dura. Nossa, eu pareço um peixe. Tô muito engraçado. Agora eu não quero abrir não. Ela tá com dificuldade pra abrir. Ai, cara. Tudo bem com você, cara? É. Bom, galera, eu vou tentar tirar... Ai. Ai, velho. Cortou a boca. Nossa, velho. Eu tô lascado pra tirar isso. Ah. Tô rindo de queijo, Zeraf. Ai. Ai, otário. Nossa, velho. Tá saindo meio base. Vou tirar de baixo pra cima aqui, seu burro. Ai. 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 Cortou de novo. Ai. Cortou de novo. 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 Nossa, velho, pegou lá dentro do cabelinho do nariz, nossa, pegou o cabelinho do nariz. Dá um puxão, amigo. Puxão, vai se lascar. É, pra me arrebentar rapidão. Pra me arrebentar rapidão. Nossa, velho, tô doendo demais. Nossa, velho, pegou o cabelinho do nariz. Nossa, velho, pegou lá dentro do cabelinho do nariz. Pegou lá dentro do cabelinho do nariz. Pegou no oi. Tô com água quente no oi. Nossa, velho, pegou o cabelinho do nariz. Nossa, minha pele ficou lisinha, Zé. Ô, Zé, que eu brinhei. Ô, Zé, ficou da hora. Nossa, aqui é o mais difícil, velho. Nossa, velho. Ô, você é louco, velho? Sai daqui. Tô só eu na cara, Zé. Sai daqui. Parece ser bom mesmo. Me puja de uma vez. Me puja de uma vez. Nossa, nossa. Ai, segura. Nossa, velho. Traz água quente lá, velho. Ó, o nariz depilado, hein, que legal. Ai, 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 ai. Tô doendo demais, velho. Tomar banho. Nossa, ai, ai, velho. Ai, 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 ai Me torturei demais E daqui a pouco eu volto O rock é a meleca Que ficou, olha o tanto Bom galera, eu já tomei meu banho Com muita dificuldade, ela saiu aí Foi até bom essa gelatina que dá uma limpeza de pele grátis Arranca aí todos os cravos, tá ligado? Junto com a minha pele, com a minha alma Arrancou as coisas e tudo Mas é isso aí, se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo por aqui É nóis, valeu Se inscreva lá no meu outro canal particular R$1,90 por mês você me ajuda A produzir um filme e assiste vídeos Exclusivos lá, o link tá na descrição E nos cards, corre lá e se inscreve Só dá pra fazer pelo navegador, tá bom? Valeu, eu fui Eu fui, eu fui